Olha só um aviso importante, o Hemocentro de Rio Preto está com baixo estoque de bolsas de sangue e atingiu níveis considerados muito preocupantes. O estoque está 80% abaixo do ideal. Segundo a unidade, a necessidade de doação de todos os tipos sanguíneos. Para colaborar, o doador deve fazer o agendamento por telefone 17 3201 5151 ou também através do WhatsApp 17 99623 9985. O Hemocentro abre todos os dias das 7 às 13 horas e fica na Avenida Jamil Férez Furi, no Jardim Panorama nº 80.